Música Fala com a gente, eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês a importância de um maquinê num grupo de K-pop Sim, gente, os vídeos de posições voltaram Uma das posições que todo mundo tem muita dúvida Tipo, maquinê, existe uma posição pra pessoa mais jovem de um grupo de K-pop? Qual que é a lógica disso? Sim, existe uma posição pra pessoa mais novinha do grupo A gente vai explicar o porquê que isso existe Qual que é a importância dela Prós, contras, enfim, coisas que acontecem com essa posição E por que que eles são tão especiais num grupo Mas antes, dá uma focada aqui Já senta o dedo nesse like, se inscreve nesse canal, please Sim, é muito importante Já comenta aqui embaixo também Quais são os seus maquinês favoritos do K-pop Já vai comentando aqui tudo Porque a gente quer ler e a gente quer saber se vocês querem que a gente continue com esse quadro de posições Exatamente E por continuar nesses vídeos sem se inscrever é muito sacanagem Então já senta o dedo nessa inscrição aí, gente E todo mundo que é fã de K-pop Que é fã de cultura coreana, do K-drama e essas coisas Sabe que na Coreia a gente tem uma hierarquia de idade Que isso lá é muito importante pra eles Que pessoas mais jovens tem que ter um respeito até pra pessoas que são um ano mais velhas do que ela Às vezes meses Sim É uma questão extremamente importante da cultura coreana Que é o respeito aos mais velhos E todo mundo sabe disso A gente sabe que na Coreia todos os grupos de... Tudo tem maquinê Não é só de grupo de K-pop Um restaurante, pessoas que trabalham num restaurante Tem o maquinê que é o mais novo No grupo de amigos tem o maquinê que é o mais novo E todo mundo já sabe quem é o mais novo pra saber exatamente o tratamento que essa pessoa tem que dar para os outros A hierarquia de idades na Coreia é algo extremamente essencial Até porque a primeira coisa que você pergunta depois de você saber o nome da pessoa e quantos anos ela tem Pra você saber que honoríficos usar É um lance tão cultural tão importante que tá infuso na língua deles Literalmente na forma de se expressar com outro ser humano Então saber a hierarquia de idades dentro de um grupo de qualquer viés é muito importante Principalmente dentro de um grupo de K-pop Porque os mais velhos na Coreia, em qualquer situação São aquelas pessoas que vão, talvez, gastar mais dinheiro Se empenhar mais pra ser, tipo, aquele modelo pras pessoas a serem seguidas E as pessoas mais jovens são aquelas que geralmente vão fazer os trabalhos mais braçais, por assim dizer Tipo, servir e tal Não cabe a nós julgar se isso é certo ou errado Mas o que a gente sabe é É cultural, é o que eles fazem Os mais velhos compram e os mais novos servem o que foi comprado É basicamente isso, tipo, pra resumir a ópera Mas estabelecido que todos os grupos existentes na Coreia, seja de trabalho, seja de confraternização, seja de convivência Existem as pessoas que são as mais jovens e isso é muito importante dentro da cultura O que que isso representa dentro de um grupo de K-pop? Porque sim, gente, Maquinê é uma posição oficial de um grupo Mas todo mundo fica dessa dúvida de por que a sua idade definiria a sua posição Por que você ser o mais novo do grupo diria uma posição diferente pra você? Isso causa muito estranhamento porque, literalmente, isso não existe no Brasil Não existe do lado de cá, tipo, no A-pop, a gente não vê isso Literalmente, a pessoa mais nova do grupo é simplesmente a pessoa mais nova do grupo Ponto, isso não delimita nada Dentro de um grupo de K-pop, isso vai muito mais além da hierarquia Os Maquinês, geralmente, são os que entram mais cedo na empresa Porque eles entram bem novinhos nas empresas E são pessoas que, por debutarem muito jovens Eles são as pessoas que todo mundo vai acompanhar o crescimento dessas pessoas ao longo da carreira delas E você parava a pensar e usar a lógica? Por exemplo, se a gente tem uma pessoa que tem 14 anos, debutando com um bando de gente que tem 18 Qual seria a lógica de a gente trazer uma criança perto de adultos Se ela não fosse alguém extremamente talentoso e que se destacasse? Geralmente, se vocês pararem pra olhar a história dos Maquinês no K-pop São os maiores all-rounders do K-pop O que é ser um all-rounder? São pessoas que fazem tudo, basicamente Tudo? Dançam, cantam, fazem rap Tem boa expressão facial São pessoas que realmente... Carismáticas Tem tudo E eles se despontam nisso muito jovens Então, eles unem duas coisas Eles são, geralmente, extremamente talentosos Enquanto entretenem... Talento bruto mesmo Aquela pessoa que realmente é boa no que ela faz Até porque, pra pessoa debutar cedo Ela já tem que estar muito boa Ela tem que se provar mais do que as outras pessoas E é a pessoa que a gente vai acompanhar por mais tempo dentro de um grupo Todo Maquinê é a pessoa que vai ter a maior longevidade dentro da indústria Porque a gente vai acompanhar ele, sei lá, dos 14, 15 anos Que é a idade média de um Maquinê debutar Até os 35, 40 Então ele já vai ter mais tempo de carreira que todo mundo no grupo E se você parar pra pensar em grupos masculinos Isso Isso É ainda mais intensificado Porque a gente sabe que na Coreia Os homens, eles têm que se alistar no exército Em algum momento ali Entre os 20 e 35 anos E nesse momento em que os mais velhos forem indo para o exército O Maquinê vai ser a pessoa que vai estar ali E vai continuar mantendo Até chegar a hora dele de ir pro exército Muito se debate isso Por que que não vai todo mundo junto? Gente, uma coisa é quando tem um grupo Igual, por exemplo, o BTS Que tá aí, essas conversas já tão parando Sobre o grupo exército ou não Que eles, entre aspas, podem se dar ao luxo De quem sabe ir todos juntos Mas num mercado competitivo como o K-pop É necessário, às vezes, deixar outros integrantes Em terra firme Enquanto os mais velhos vão servindo primeiro Pro nome do grupo não ir morrendo Pra ele continuar ali ativo na boca do fandom Com subunidades Na carreira solo Exato Então, assim, é muito difícil você olhar Que literalmente debutam 100 grupos em média No ano, no K-pop Então, tipo, se você ficar 2 anos sem produzir nada Se você não é um grupo global, muito estabelecido A chance de você voltar e ter dificuldade pra retomar De onde você parou É muito grande A gente tem um exemplo disso com o SHINee Sim Os meninos foram indo e quem ficou? Tem mim Sim É o Maquinê do SHINee Ele continuou com a sua carreira solo Ele foi para o Super M E ele continuou falando o nome do SHINee Enquanto os outros meninos estavam no exército E agora os meninos voltaram E o SHINee voltou, o que? É mais forte do que nunca Sim, voltou com tudo Quebrando tudo quanto era recorde Batendo recorde de views que eles nunca bateram Charteando vários lugares que eles nunca chartearam Enfim, voltaram com tudo Obviamente, no caso do SHINee ainda é tipo uma sorte danada Porque além de eles terem um fandom muito consolidado E o T-Ming sendo um dos maiores solistas da história da Coreia Os meninos mais velhos, os Youngs, eram todos da mesma idade mais ou menos Então eles foram todos juntos para eles terem que conseguiram retornar todos na mesma época Não acontece isso com todos os grupos Não é comum, é Mas os Maquinês são importantes por isso Porque tipo, a gente tem que entender que um grupo de K-pop Mesmo estando um ou dois em vez dos cinco, seis, sete, quinze Sessenta e sete no caso da NCT Eles sempre vão manter a marca do grupo vivo O T-Ming está indo na frente como o T-Ming solista Sim, como parte do Super E-Ming, sim Mas uma das partes da marca dele também é o SHINee Mas a gente sabe que nem tudo é flores, né gente? Nem tudo é flores na vida de um K-Aid ou na vida de ninguém, na verdade Mas os Maquinês, eles têm que lidar com uma situação que é bem chata Que é o fato deles crescerem no olhar público mesmo Eles perdem grande parte da adolescência e da juventude deles Porque eles debutaram muito cedo e eles têm que trabalhar Então por causa disso eles vão crescer no olhar público E eles vão sempre ter aquela imagem O público vai ter sempre aquela imagem deles De que eles são a criança do grupo O bebê do grupo Então não importa o quanto eles vão crescendo Aquela imagem imaculada de bebê que a gente precisa proteger Nunca vai sumir de vez da cabeça das pessoas Então muitas vezes os Maquinês são os mais cobrados Perfeição Perfeição Quando eles erram, as pessoas ficam chocadas Não é! Mas ele é só um bebê! Na verdade ele é um ser humano como todos nós Então ele tem que lidar com essa carga E provavelmente um cavalão de 25 anos Exato Então assim Sabe, eles vão errar, não são os bebês que eles eram há 15 anos atrás Eles já cresceram, já viraram adultos Então pera lá, né gente? Então eu acho que é literalmente assim Essa é a parte ruim Apesar deles serem pessoas que se despontam com muita facilidade Tem essa coisa de literalmente eles passam mais tempo sendo famosos Então eles passam mais tempo o quê? Sendo julgados? Exatamente, no olhar público Pra todo mundo apontar o dedo e ficar ali julgando o que eles estão fazendo É uma situação muito complicada Mas você percebe que dentro de um mercado que é muito competitivo O Maquinês se manter por mais tempo na indústria Levando o nome do grupo adiante Principalmente em casos masculinos É muito importante? Você entende como que isso na hierarquia coreana faz muito sentido? Como essa posição é uma coisa que até atrai pessoas pro grupo Porque tipo, é um combo, né? O carinho dos mais velhos com o mais novo Traz interações muito legais Essas pessoas que vão se apegar ao grupo e vice-versa Então é uma coisa muito especial Pra nós pode causar estranheza a princípio Mas pra eles é algo muito relevante Chegando agora nessa conclusão que tipo É uma posição importante Que tem um viés muito cultural também A gente vai listar aqui obviamente Maquinês Que despontaram aí como grandes Maquinês Na história do K-pop Na segunda geração, por exemplo A gente já listou o Tae Min A gente tem o Chan Min do TVXQ O Kyu Hyun do Super Junior A Minzy do Chony One A Seo Hyun do Girl's Generation A Suzy do Mizzei Entre vários outros Todos os nomes que a gente tá listando aqui A gente pode ver que são Os Main Vocals Os Main Dancers As maiores faces do grupo A maioria deles são all-rounders E são pessoas que a gente lembra muito Porque ou eles atuam além de ser cantores Ou eles também são apresentadores e entreteneres Da grande mídia Além de serem os cantores que a gente conhece Ou são solistas também Além de ser do seu grupo Pessoas extremamente importantes Influentes mesmo no grupo E a gente vai falar alguns da terceira geração E vocês vão ver que esses nomes São extremamente relevantes dentro de seus grupos E que eles são muito importantes Porque a gente tá vivendo agora Uma mistura de terceira com quarta geração ali Mas os grupos da terceira ainda são muito relevantes Então presta atenção nesses nomes Lisa do Blackpink Dino do Seventeen Quassa do Mamamoo I am do Monsta X Yere do Red Velvet Serum do Axl Zui do Twice E Jungkook do BTS Gente, o Jungkook ele é tão especial pro grupo Que ele literalmente cunhou a expressão Maquinê de ouro Uhum E todos que a gente listou aqui Podemos argumentar que são maquinês de ouro São pessoas extremamente influentes E praticamente todos são faces de seus grupos E é isso Eles tão tendo essa função A gente vai ver isso acontecendo Isso acontecendo mais pra frente De manter a imagem do seu grupo Por mais tempo Por eles serem os mais jovens mesmo E você percebe que não é coincidência Tipo, a gente tá listando pessoas Que debutaram há quase 20 anos atrás E pessoas que a gente vai listar agora Sei lá, quarta, terceira geração Que debutaram há um, dois anos no máximo E todos carregam a mesma coisa Grande fama Grande peso no fandom E muito talento E nomes muito fortes em seus grupos Não é uma coisa que aconteceu uma vez Já temos um maquinê que é muito grande Não É uma É recorrente Isso tem Tipo, maquinês são muito, muito populares Mas não é à toa Na quarta geração A gente encontra nomes como A Yunna do Itz O I.N. do Stray Kids O Kai do TXT A Nenim do Expa Entre tantos outros A Shuado de Idol Sabe A Won Young dentro do Eyes One São nomes de muito peso Que mal chegaram Às vezes a gente nem conhece o grupo E a gente já viu a cara deles Num icon de Twitter É muito sério isso Sim E põe na Coreia Essa coisa da hierarquia ser muito grande Os mais velhos muitas vezes Quererem paparicar e mimar os mais jovens Muitas vezes fãs mais velhos de grupos Tendem a procurar o maquinê Pra proteger Então o maquinê acaba sendo muito popular Até por isso mesmo Sim, sim E a cultural, gente É bizarro Você vê criancinhas na Coreia O irmão mais velho Com a irmã mais nova É uma proteção Sim É de outro mundo Que literalmente assim Todas as pessoas creditam As suas criações A tipo, seus pais E seus irmãos mais velhos na Coreia É bizarro É bizarro É tipo, eu tenho cinco pais Os meus irmãos e meus pais Sabe É muito louco E depois na hora que você vai Tipo, ao longo da vida Você vê, tipo Dentro do BTS mesmo A admiração Que o Jaquuki tem com os meninos Que são todos bem mais velhos Que ele não é um grupo de idade Ele é bem assim Mais novo Que quase todos Então É uma coisa Uma admiração gigantesca Ele literalmente virou idol Por causa do Namjoon Sim Literalmente Ele escreveu uma música Para os youngs dele Sim Porque eles encenaram Muita coisa para ele E é isso mesmo É uma posição muito especial E a galera às vezes fica confusa Por quê? Porque é uma coisa que a gente Nunca 100% vai entender Porque não é da nossa cultura Mas é muito importante para eles E tem funcionado, né gente? Tem funcionado A gente está percebendo, né? Se não, não tinha Tipo, a galera não dava Tanta ênfase nisso Mas é uma coisa que nunca vai ser Aniquilada do K-pop Porque nunca vai ser aniquilada de nada Porque ser maquinê Não é uma coisa do K-pop O negócio é fácil Ser maquinê é uma coisa Que no restaurante tem No grupo de basquete tem No grupo da faculdade tem E você é o maquinê pronto É uma coisa da cultura da Coreia Sim Como um todo mesmo Não só do K-pop Então é isso, gente Espero que vocês tenham entendido, né? A gente tenha feito vocês entenderem Por que que maquinês Comenta aqui embaixo O que que você achou sobre esse vídeo E comenta qual posição vocês querem Que a gente faz depois Comenta aqui também Se você tem algum bias Que é maquinê E o seu momento preferido Dessa pessoa Tá bom? Então é isso, gente Um beijo Anião